A gente vai pra onde quiser Não tenho voz de querer ser de uma E nunca me prego por uma mulher Eu importar-me um frigo de raça Esta é a vida que eu sempre quis Levado a tropa eu vou pelo mundo Sorrindo e cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor a subir Mas o meu destino é bancar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor a subir Mas o meu destino é bancar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Alô gente, pedia-vos umas palmas bem em cima Na bateria para o José Alberto No baixo está o Bruno Gonçalves Na guitarra acústica José Ricardo Acordeão Cristiano Martins No violino Leandro Salazar O Filipe Fernandes está na guitarra de sol O maestro da banda O maestro da banda Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Muitas promessas de amor recebi